Olá, minha gente! Tudo bom com vocês? Vim trazer as novidades dessa marca parceira aqui do canal, né? A Jéssica Fernandes Confecções. Pessoal, ela trabalha com uma grande variedade no catálogo. Ela é lá da cidade de Santa Cruz, do Capibaribe, já é parceira aqui do canal. E ela envia a partir de 20 peças, sendo 5 peças por modelo, nas excursões ou transportadoras, saindo do Moda Vicente, em Santa Cruz, do Capibaribe, Pernambuco. Vamos conhecer, gente, a mercadoria dela aqui, que ela tem uma grande variedade. Trabalha também com moda íntima, a partir de R$ 1,50. E tem uma grande variedade aqui, tanto na moda masculina e feminina, do adulto até o infantil. Vamos conferir, gente. Clica aqui já no catálogo, onde a setinha tá apontando. E já vamos conferir direto aqui a mercadoria. R$ 25,00 PMG, esses conjuntos do 6 ao 10 anos. Tanto tem no masculino, como também no feminino. Olha só que lindo, gente. Pegando o inverno aí, né? O pessoal já começa a procurar os conjuntos de moletom. E ela tem toda essa variedade por apenas R$ 25,00 cada conjunto. Também tem as blusas de frases. Fica de R$ 12,00. Frases evangélicas. Olha só que lindas essas blusinhas de frases, né? Tem várias cores. São tamanho único, que veste até o tamanho 42. Apenas R$ 12,00. Tem as calças leg infantil de R$ 10,00. Veste dos 6 ao 10 anos. Tamanhos PMG. Tanto tem elas lisas, como também tem elas assim, estampadinhas, gente. Tem ela longa e tem ela assim também, estilo capre. Fica apenas R$ 10,00. Tem as blusas de viscose de R$ 15,00. Tamanho G4. Olha só, gente, que bom. Aqui as blusas, né? O valor tá ótimo. Aí tem esses modelinhos, várias estampas, R$ 15,00. Fabricação própria. Tamanho G4. As blusas em viscose. Tem os vestidos também em viscose, R$ 14,00. Tamanho único. Olha só, tem várias estampas também e os modelinhos aí diferenciados também. Vários modelos. Fica R$ 14,00. Tem as blusas na malha canelada, né? Os crópedes de R$ 12,00. Tanto tem as blusinhas, como também tem os crópedes. Olha só, gente, que linda. Tem regata, tem comanguinha. Tem todos esses modelinhos aí. E cada um é R$ 12,00. Tem as blusinhas também na malha canelada. Elas assim, com frase. Fica R$ 12,00. Olha só, gente, que lindas. Tem várias cores. Tamanho único das blusinhas. Malha canelada. Tá na promoção os crópedes de viscose. De R$ 8,00 apenas. Várias estampas dos crópedes em viscose. Tem as camisas de trabalho de R$ 17,00. Do G ao GG. Essas camisas mangas longas. Bolsa na frente. Fica por apenas R$ 17,00. Tem as blusas de senhora tamanho GG. Fica R$ 12,00. Mais de 15 modelos diferentes pra você tá comprando aqui com a Jéssica Fernandes Confecções. Tem regata de manguinha. Olha só a variedade aqui como é boa com a Jéssica. Tá vendo, minha gente? Então, não perde tempo. Já entre em contato com ela. Ela entrega tudo certinho. Já é parceira aqui do canal. Tem os shorts canelados plussais de R$ 10,00. Eles vestem até o tamanho R$ 50,00. Olha só, gente. Tem variedade de estampas. Sempre, tá bom? Tem as camisas manga longa. De R$ 21,00. Do 1 ao 4. A numeração com bolsa na frente. Elas assim lisa e também com listras. Fica de R$ 21,00. E tem as mangas curta que fica de R$ 16,00. Tamanho do 1 ao 4. Elas assim estilo social. As camisas de botão. Tem conjunto infantil feminino de R$ 10,00. PMG. Olha só a variedade dos conjuntinhos também feminino. E tem os conjuntinhos também masculino infantil. Shortinho de tactel. Fica R$ 10,00. Tamanhos PMG. Arregata assim de personagem. Tem vários modelinhos aí pra você tá comprando em atacado com a Jéssica Fernandes. Olha o macaquito também no Samaplex. R$ 10,00 apenas. Tem com manguinha, com alça. Olha só, gente. Que lindos. Bem baratinho. R$ 10,00. Tem os vestidos também de personagem no fio torcido. R$ 10,00. Eles assim com lacinhos, gente. Ó. E vários desenhos de personagem também. E tem os conjuntinhos também, ó. Que fica R$ 10,00 PMG. Conjuntinhos masculinos com várias estampas de personagem. Tem as blusinhas na malha fria. Bem baratinho, gente. Olha. R$ 4,50 PMG. Essas blusinhas infantis. Tanto tem pra o masculino quanto também feminino. Fica bem baratinho. R$ 4,50. Tem os shorts em microfibra. R$ 13,00. Do P ao GG. Tem todas essas cores aí que tá aparecendo. E o shortinho fica de R$ 13,00. Tem viseiras em microfibra de R$ 16,00. Tem as blusinhas em suede infantil. Tamanhos PMG. R$ 8,50. Todas essas que tá passando aí, gente. Olha só que lindas, né? E tem muito mais variedade. É só vocês entrarem em contato com a Jéssica. Tem os shorts infantil. Samaplex. R$ 8,00. Aí tem outras estampas também. Tem os shorts canelado adulto. R$ 8,50. Tanto tem ele liso, como também tem ele listrado. Olha só a variedade desses shorts também. Muito baratinho. Pra você que tem loja de preço único, vale a pena comprar com Jéssica. R$ 12,00 a bermuda masculina no brim. Do R$ 36,00 ao R$ 46,00. Toda essa variedade de estampas. Fica R$ 12,00. Bem baratinho, né? Tem cueca infantil estampadas. R$ 1,50. Várias estampinhas. Tá vendo, pessoal? Aí também tem as calcinhas infantil listradas. R$ 1,50. E tem as calcinhas também assim, lisa. Fica R$ 1,50 também. Ela lisa e também tem elas estampadas. Muito baratinho, né, gente? Olha, tem calcinhas também assim com os desenhos de personagem. R$ 1,50. Várias cores, vários desenhos. Olha, tem as cueca também em algodão. Elas lisa com desenhos também fica R$ 1,50. Tem as blusinhas de coto de R$ 10,00. Tamanho M e tamanho G. Tem de alça, tem regata. Olha, estica bastante. Muito vendáveis também essas blusinhas. Por apenas R$ 10,00. É muito baratinho, né, minha gente? E tem várias cores. Tem as blusinhas infantil de R$ 8,00. Várias estampas e os modelinhos também vai mudando aí, ó. Todas essas que vocês estão vendo. Olha, bem baratinho, gente. Apenas R$ 8,00 infantil. Promoção dos baby doll infantil R$ 8,00. Olha que lindos. Casaco canelado na malha canelada tamanho único. Várias cores. Fica de R$ 12,00. Tem ele listrado também, ó. Tem os crópedes também, né, ó. De R$ 9,00. Esses crópedes. Macaquito canelado infantil. Fica de R$ 15,00. Tamanhos P, M e G. Eles tem esse detalhe pompom. Tem várias estampas, gente. Olha só que lindinhos, né? Tamanhos P, M e G. R$ 15,00. Short segunda pele de R$ 6,00. Do M ao GG. Olha, tem ele no preto. Tem cor de pele também, ó. Fica R$ 6,00. Calcinhas de renda R$ 2,60. Tem variedades também, ó. Das calcinhas de renda R$ 2,60. Tem a saia metalaceia infantil de R$ 9,00. Tamanhos P, M e G. Olha, gente, como tá bonitinhas as saias também, ó. Tem várias cores. Lisa no metalaceia. Shorts no metalaceia. Fica R$ 9,00. P, M e G. Olha que variedade incrível aqui. Tá vendo, gente? É muito bom aqui comprar com a Jéssica. Porque você compra tudo em um único fornecedor. Ela tem variedades. Saia no bengaline, R$ 13,00. Tamanhos P, M e G. Olha que lindas. E tem vários modelos diferentes das saias bengaline. Elas dá pra fazer também em moda evangélica, gente. Olha que bonita as saias. Fica R$ 13,00. Kit cueca com 4 unidades. Fica R$ 12,00. Tamanhos P, M e G. Aqui mais variedade dos kit cueca box. Três peças. R$ 12,00. P, M e G. E tem o kit infantil. Que fica R$ 12,00. P, M e G também. Biquínis plus size. R$ 25,00. Olha, eles vestem até o tamanho GG. Aí tem vários modelos diferentes. Tanto no liso, como no estampado também. Todos esses modelinhos. Fica de R$ 25,00. Qualquer modelo. Blusas caneladas com a manguinha em tule. Fica R$ 12,00. A manguinha em tule, poá, gente. Lindas demais. Tá vendo? R$ 12,00 apenas. Calcinha em coto. Fica de R$ 2,60. Calcinhas com elástico. Boca love. Fica de R$ 2,60 também. Sutiã de senhora. R$ 4,00. Do M ao GG. Conjuntos de lingerie. Conjuntos de lingerie. R$ 13,00. Tamanhos P, M e G. Esses modelinhos. Olha só, gente. Bem barato. R$ 13,00. Sutiã reforçado. R$ 8,50. Do P ao GG. Tem várias cores. Cueca adulto. R$ 3,30. M e G. Vestidinhos infantil. R$ 8,00. Tem com manga também. E tem ali regata. Muito baratinho, gente. Olha. A variedade dos vestidos de R$ 8,00. Calcinhas. Toda de renda. Fica de R$ 2,60. Esse modelinho todo na renda. R$ 2,60. Macaquito canelado. Fica de R$ 16,00. Aí tem eles lisos também. E tem estampado. Toda essa variedade. O macaquito fica de R$ 16,00. Tem os conjuntinhos também. Canelado. Conjuntinho de saia. Fica de R$ 16,00. Tanto ele assim liso. Como também eles estampados. Tem a saia suplex de R$ 8,00. Várias estampas. Bem baratinhas as saias. Por apenas R$ 8,50. Tamanho único. Calcinha shortinho. Com renda. R$ 2,60. Tem os bores. Em suplex. Que fica de R$ 13,00. Vários modelinhos. E várias estampas. Olha que lindos. Conjunto canelado infantil. Fica R$ 13,00. Os conjuntinhos femininos. Veste do 2 aos 6 anos. Tem os shorts também suplex. R$ 8,50. Tamanho único. Esses shortinhos assim. Ele veste até o tamanho 40. Várias estampas. E eles esticam em suplex. Tem as blusas. Com babado. De R$ 8,50. Também são tamanho único. Tem os caçalão. Cintura alta. De R$ 3,00. Minha gente. Tem várias cores também deles. R$ 3,00. Biquíni. Fica de R$ 20,00. Tamanho M. E tamanho G. Tem os conjuntinhos. Infantil. Fica R$ 12,00. Tamanhos PMG. Vários desenhos também. De personagens. Dos conjuntinhos. Olha que lindos. Calcinhas. Fio dental duplo. R$ 2,60. Eles assim lisas. Os fio dental. Tecido duplo. Tem a calcinha de coisalto. Também. De R$ 2,60. Várias estampas também. Elas. E tem as calcinhas também. Assim lisas. De R$ 2,60. Na microfibra. Calcinhas 3 renda. R$ 2,60. Calcinhas com renda na lateral. R$ 2,60. Calcinhas com a renda larga. R$ 2,60 também. Tem uma variedade muito boa aqui também. De lingerie. Olha essas também. R$ 2,60. Juntinho espera marido. Fica R$ 8,00. Tem os tops também. Com bojo. Fica R$ 7,00. Olha como tá baratinho. Tem os bores. Na malha canelada. Plus size. Fica de R$ 15,00. Tem vários modelinhos também. Eles vestem até o tamanho plus size. Tem as calças. Cacharel. R$ 10,00. Tamanho M e G. E tem jeito. Shortinhos. Love canelado. Fica de R$ 8,00. Do P ao GG. Esses shortinhos infantis. Tem as saias na liganete forrada. R$ 11,00. Elas assim. Tamanho Mide. Blusas também. Na liganete. Fica de R$ 9,00. Liganete é aquela malha. Bem fresquinha. Calcinha infantil. De R$ 1,50. Blusas de proteção. R$ 12,00. Proteção UV. Do M ao GG. Tanto pode ser usado no masculino. Como também no feminino. Essas blusas de proteção. Fica apenas R$ 12,00. Tem as calças com ribana. Fica de R$ 14,00. Tamanho único. Essas calças agora para o inverno. Bem procurada. Tem as calças tactile. De R$ 11,00. Do P ao GG. Essas calças tactile. Tem várias cores. Tem os caçalão de corto. De R$ 3,00. Tamanho único. GG. Baby doll adulto. Fio torcido. R$ 12,00. Tamanhos PMG. Calcinha infantil de personagem. R$ 1,50. Vários desenhos de personagem. Camisa gola polo. R$ 18,00. Tamanhos PMG. Na malha penteada. Fio 30. Shorts tactile. Do grosso adulto. R$ 12,00. Do M ao GG. Camisas masculinas. De time. R$ 20,00. PMG. Aí tem várias. Para você estar escolhendo. Aí vários times diferentes. Saia suplex. GG. Fica R$ 12,00. Várias estampas. Blusas. Malha PP. R$ 8,00. Elas vestem até o tamanho GG. Todas nesse estilo. Blusas infantis. Na malha PP. R$ 5,50. Tamanhos PMG. Tem as saias. Malha canelada. De R$ 12,00. Vários modelinhos também. Várias estampas. Fica R$ 12,00. Conjuntinhos também. De R$ 10,00. Conjuntinhos de lingerie. Tudo nesse estilo. Tem várias cores. Máscara de proteção forrada. R$ 2,00. Tamanhos PMG. Shorts. Crepe. Tamanhos G e GG. Fica de R$ 10,00. Tem várias estampas também. Desses shorts. Shorts. Shorts moletom flanelado adulto. R$ 13,00. Olha. Várias cores também. O tecido liso de moletom. Tem os shorts também. Flanelado infantil no moletom. De R$ 8,00. Tamanhos PMG. Várias cores. Shorts bengaline. R$ 10,00. Várias cores também. Os modelinhos também diferenciados. Biquíni adulto de R$ 17,00. Tamanho M e tamanho G. Cropped de renda R$ 7,00. Várias cores lisas. Shorts com o nome Love na lateral. Na malha canelada. R$ 11,00. Tamanhos PMG. Então, gente. Para vocês terem acesso a todo o catálogo. Entre em contato com a Jéssica Fernandes Confecções. E já garanta sua mercadoria. Você confere tudo aí no catálogo dela. Que é enorme. A gente não consegue nem mostrar tudo em um único vídeo. Então, entre em contato. Tá o contato aqui de Jéssica. Já aparecendo aqui na setinha. E pode fazer suas compras. O pedido mínimo é 20 peças. Sendo 5 peças por modelo. Entrega tudo certinho. As entregas saem lá de Santa Cruz. Do Capibari. No Moda Center. Tanto ela entrega nas excursões. Como também em transportadora. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilha o vídeo. Não esquece de falar a Jéssica. Que veio através do meu canal. Suzana Figeni. É muito importante, gente. Avisa ela que veio através do canal. Que tá me ajudando bastante. Tá bom? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho